oi pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo de volta aos vídeos de supermercado de enfim vida nos estados unidos e nesse vídeo a gente está de volta dentro do cosco muita gente gostou muita gente comentou falou que queria ver mais do cosco mas a gente não veio aqui para fazer mais um vídeo que nenhum outro de um tour em geral mas sim para mostrar tudo que o cosco tem especial de natal porque como a gente já tinha falado ele sempre trocam em cada estação alguns dos produtos e quando é natal eles trazem um monte de coisa legal um monte de cesta coisa legal de presente vocês vão ver tudo nesse vídeo então é um cosco especial de natal então aproveita vai lá já se inscreve no canal você que ainda não é inscrito deixa o like compartilha ativa o sininho e vamos pro vídeo e começou aqui ó um monte de cesta de presente de natal essa cesta 56 dólares olha o tamanho disso ela tem muita coisa bem legal e além de tudo é produto bom tem chocolate com diva tem chocolate com menta tem outra sei lá é um monte de tipo de chocolate diferente claro que aqui embaixo é vazio tá não caiu no golpe isso aqui é tudo vazio mas aqui em cima tá bem cheio e parece coisa tipo assim de qualidade é só para crescer o olho tem biscoito cesta legal tem essa outra aqui ó que eu não tá ali do lado tem que ver o preço essa outra aqui também é o que embaixo também é exatamente mas pelo menos é uma caixinha tem cor bonitinha dois copos tem um aquele cirurgia o caramelinho para colocar no café biscoitinho acho que tem café o chocolate quente ali atrás mas é lindo para dar um presente é um presente meio caro e tem uma mais carinha aqui ó essa aqui de 80 dólares só que essa é um tipo uma cesta é um é um latão e aí também tem geleiazinha mostarda tem uns salgadinhos umas pimentas recheadas café acho que é champanhe ó essa aqui é ninja sério bem grandona bem legal essa aqui é dezenove e noventa e sete ao essa menorzinha então a gente mostrou antes dezenove e noventa e sete é coffee bar o nome né tudo coisas relacionadas a a café e aí ó essa aqui tá com desconto olha era vinte tá por quinze tá com cinco dólares de desconto a dupla mesmo ó eu achei que era duas você já vem dois presentes numa caixa e eu achei que isso aqui era um livro meu jesus é uma bandeja de é uma bandeja uma tábua de madeira tem uns palitinhos tem uma mostarda uma geléia não molho de manga com gengibre pimenta rabaneiro tem uma geléia de figo é tipo para você montar uma mini tabuazinha e aí vem duas né aqui 25 dólares opa derrubei o preço sorvete girar é sorvete chocolate girardelli outros chocolates uns biscoitinhos mas esse fica numa numa com um boquinha num bolo legal errado ok esse valor aqui é 999 eu acho ó então tá agora agora tá um preço legal 999 isso aqui vale a pena é um presentinho legal biscoitinho e o gol só custaria no mínimo cinco dólares então esse aqui é muito legal né esse do starbucks sempre tem ó é 26 dólares e vem dois copos biscoitinho e dois mix de chocolate quente é chocolate quente e café acho e um mix de café é edição ilimitada e aí são dois presentes né para duas pessoas essa aqui é bonita hein 49 99 até agora que eu mais gostei porque olha o tamanho dessa tábua para você preparar aquelas é de madeira mesmo não é para você preparar aquela charcuterie que chama né e aí tem palitinho salgado tem geleia tem salame tem esses canudinho doce tem umas conservinhas azeitona é o pra passar né até a faquinha isso aqui a gente não tem por exemplo é bem legal quero uma geleia essa aqui acho que eu mais gostei até agora 50 dólares mais um pouco aí além disso ó o que entra também nessa época são esses bolos festivos então é um bolo é aqueles que tem um buraquinho no meio e ele é um bolo de é buttermilk cinnamon ou seja de canela com um crumble com tipo aquela farofinha de cuca em cima é bem típico essas coisas no natal você não encontra nas outras épocas do ano e ele custa 15 dólares aí ó pra quem fala que não existe panetone nos estados unidos existe panetone não é tradicional do americano panetone mas nos mercados latinos você sempre encontra e aqui no cosco eles também tem esse panetone que ele é italiano a marca madi esse é o panetone de de frutas secas né e custa 8 e 50 e puxando assunto do panetone você acha panetone balduco aqui nos estados unidos se você vai por exemplo agora na época de natal lá no walmart a gente foi ontem pegar umas coisas pra gente tem panetone balduco por 6 e 50 inclusive mais barato do que esse panetone italiano e não sei se ele vai ser esse italiano melhor do que o balduco sinceramente é o que a gente geralmente compra e se você espera passar o natal o walmart faz tipo um saudão e bota o panetone por acho que foi 3 dólares 2 50 ano passado a gente comprou uns depois do natal mesmo bem bem mais barato tem também caixinhas de biscoito isso aqui de manteiga de pecantes que derrete na boca tábuas de frutas secas isso aqui acho que está pensando nas festas coisas mesmo de fim de ano né frutas secas pistache algumas oleaginosas ea ea tábua de madeira né esse aqui 26 dólares gostei disso aqui o que que é isso olha olha o tamanho da gente linda girardelli 4 xícaras e 47 zinho desse de fala lava que mas é um que é um é um que mix aí é um bolinho para fazer será dentro da caneca eu acho então né e tá quanto tá 19 e 79 legal então isso são as coisas que a gente tem muita opção de presente isso é uma coisa que você pode dar de presente você pode até dar separado se compre um desse pode dar para quatro pessoas diferentes uma lembrancinha por mó que miguelão né a tu vai dar quatro canecas para mesmo a pessoa mas é o 7 na conjunto né eu acho que tem graça da conta né se tu me desse uma xícara dessa daqui depois eu vi eu visse aqui o conjunto com 4 ficar bravo se você for uma pessoa que está mais preocupada com o valor do que com a intenção você vai ficar bravo não eu queria 4 xícaras só isso eu não sei se eu daria 4 xícaras para pessoa com 4 bolo de caneca mas bem tem essa caixa de biscoito essa aqui a gente comprou foi mês passado já tava aqui e é muito gostoso são vários é uma caixinha de biscoitos europeus né com chocolate belga e aí tem um mix de vários biscoitos diferentes é muito muito gostoso sei que vale a pena e opa tem desconto tá de 15 por 12 dólares a gente pagou 15 pagamos preço normal tu viu que o biscoito que a gente comprou tá por tá com desconto agora aquela lata de biscoitos aqui ó essa aqui não não ela tá do lado de lá ela tá com 3 dólares 12 agora a gente pagou 15 9 9 9 a mas tava bom né valeu a pena vai dizer valeu a pena essa aqui caixa de bisco de vários chocolates olha tipo isso aqui ó que vem dentro vários chocolates 46 Antes eu achei que era um livro, o negócio das bolachas, agora eu achei que era um quadro. Eu falei, o que que eles estão usando quadro aqui perto do chocolate? Douglas é ótimo. Você pode receber do nada um quadro achando que era chocolate ou receber chocolate achando que era um quadro no presente de Natal, né? Agora eu vi aqui, ó como que dizem o chocolate. 17 dólares, eu mostrei, é muito legal, 46 diferentes. E você viu essa daqui? E tem cara boa isso aqui, e é da marca do mercado isso aqui. Ah, só que essa é mais fina. Então, esse aqui é chocuterri, entendeu? Em vez de ser com queijos e, tipo assim, geléia, salame, é tudo chocolate. Então deve vir uma tabuinha, todos os chocolates dentro e a faquinha. Por 30 dólares. Não sei, eu sou mais a caixa de bombom do que isso aqui. Até agora, eu seria ou a girardelli ali, a xícara. Meu Jesus, sério? Ou a outra de chocuterri, que é 50 dólares. Você viu como tá fácil o presente ao Douglas? Compre uma xícara com bolo de caneca e o homem tá feliz. Eu falei entre esses até agora, né? Seria ou a xícara ou a tábua de chocuterri. Sério que tu não ia preferir essa caixa com 46 chocolates belgas? Não, eu prefiro chocuterri do outro lado. Ah, não, é, a chocuterri tá boa também. Eu podia ser os dois. Por exemplo, se alguém vai dar um presente pra nós, tem que dar um salgado, um doce e a gente come junto. Ah, aqui ó, tem o calendário do advento, ó. Isso aqui é algo que é bem, bem tradicional aqui nos Estados Unidos. Mas em vez de ser um calendário comum que você vai marcar, por exemplo, aqui ó, tá o dia 1, é que tá bem pequenininho. Aí tem dia 5, tá todos os dias do mês. Tá aqui o dia, cadê o 24 ali aqui? Aqui 24. E você vai abrindo cada dia do mês o buraquinho. E quando você abre, você vai automaticamente fazendo a contagem e você vai pegar algum chocolatinho cada dia, entendeu? Então você vai lá de manhã, por exemplo, abre, pega o seu chocolatinho, e no outro dia você abre outro. Isso que pode se chamar de um mês doce, né? Exatamente. E esse é da Lindet, ó, de marca boa. E tem de várias marcas, tem em todos os supermercados. Esse aqui tá 15 dólares, eu cheguei a ver um que era tipo 5, acho. Só que esse um que eu vi era um chocolatinho mais simples, não era de nenhuma marca famosa. Ó, tem o Godiva, tá com desconto. O que eu gosto do Costco, ó, não importa qual é a marca, eles têm sempre bom desconto. Não é um mercado que você só encontra desconto nas coisas que são da marca deles. Eles têm desconto em todos os tipos de produto. Aí tem isso aqui, ó. Uma caixa com esse chocolate triangular, esse Dom. A gente já provou, isso aqui eu não gostei muito não, viu? Mas tá, por 10 dólares essa caixa, é um presente legal também. É uma lembrancinha, né? Não é assim, um presente de Natal. Mas, por exemplo, lá, você tem uma empresa, tem vários funcionários, você... Sei lá, tem empresas que gostam de presentear com alguma coisa, então aqui você tem várias opções que são bem legais. Outra caixa de chocolate belga também. Essa por 16 dólares. Essa outra caixa aqui, ó, com Onalulu cookies, ou seja, acho que são cookies havaianos, mas é aquele tipo shortbread. É um cookie bem gostosinho amanteigado. E essa caixa aqui, 22 dólares. Meio carinho comparado com o restante. Esse outro também, ó. Todo bombons de caramelo, de avelã, de framboesa e de chocolate amargo. Também tá com desconto, ó, de 13 dólares por 9. Olha, que lindo, Douglas. Tu viu isso aqui? Aham. Ai, eu quero! Isso aqui são várias casinhas de gingerbread. Gingerbread é um... É como se fosse um pão de gengibre. Então você pode fazer o pão ou o biscoito sabor gingerbread. É uma misturinha muito, muito famosa no Natal. As sorveterias fazem sorvete, as padarias fazem bolo, fazem biscoito, fazem cobertura, tudo sabor gingerbread. Mas não é o gengibre só, né? É todo um monte de especiaria misturada, que daí eles dão o nome de gingerbread. Eles chamam de gingerbread é um mix. É gengibre em pó mais um monte de pó. O Douglas teve que fazer. Você sabe o trabalho que deu. Ele teve que comprar um monte de especiaria. Mas é bem gostoso. Vai canela, vai cravo. Noz moscada. Um mix de pimentas, de temperos. Mas é bem gostoso. É bem cara de Natal. E esse aqui são as casinhas de gingerbread, que é comum as crianças montarem. Eu vou ver se tem algum kit aqui para mostrar. Mas são várias casinhas, para você colocar em cima da xícara. Acho que é para você encaixar na sua xícara. que legal, vim dezesseis. Quanto custa aqui? É nove, noventa e sete. Ó, dez dólares. Estou me coçando, real. Vamos ver. Gostei dessa. Olha isso. Você ganha um baita de uma... Um cesto, né? É, tipo um cesto. De vime, assim. Ah, mas não é. Eu acho que é... O que é? Não, é que ele é de vime. Não, parece papel. Eu acho que é papel. Ih, olha o golpe. Mas é bonito, muito bonito. Ah, é, está ali, olha. Está dizendo que é de papel. Quarenta dólares? Isso, corda de papel. Ah, não. Aí, olha. Isso é golpe. Mas é bem bonito, né? É lindo, mas quanto que vai durar? Esse é o problema, né? É. E eu achei uma coisa aqui, olha. Agora, sendo quarenta dólares ele. É caro. Sabendo que aqui vai estar vazio, né? Aqui é enchido com, sei lá, papel, alguma coisa. É uma caixa, vem uma caixa. E esse cesto, ele é de papel? Aí não, né? Agora, olha isso aqui. Eu perdi um negócio aqui, olha. Olha que lindo. É uma árvore de Natal de biscoito. Ou seja, ela é montada com 33 biscoitos de Natal. Que lindo. Essa custa 18. Né? Você tem, você compra no dia 1º de dezembro e vai comer no mês inteiro. Porque o cookies vai ficando maior. Como assim vai ficando maior? É, olha. Começa com um cookies menorzinho, de certo você vai, você consegue destacando eles. Entendeu? Você chega num cucão aqui no canal. Outra coisa que não é americano, mas como o Cosco tem muita comida internacional. São esses waffles que são holandeses. Tem até a bandeirinha da Holanda. São carameladinhos. Vende também no Starbucks isso aqui. E é bem... Coisa de Natal de inverno, ó. Tem a caixa com 40 deles. Tá com desconto. Tá por 7,40. É pra... Um chá no café. Café? Parece um chá? Parece um chai. Douglas tá numa onda de chai. Não toma mais café agora. Você quer um café? Não quero um chai. Falei, ah, tomar banho. Se eu mereço. Homem não quer mais café agora, só quer chai. Não, eu tô no café também, né? Mas quando foi a última vez que você fez um café na cafeteira, só eu tava fazendo chai. Ah, é. É, tá só, tá vendo? Só no chai. Eu não gosto de chai. Ele gosta. E esse aqui também, ó. Eu vou falar de novo que é pra dividir o Douglas, vai dizer que eu sou mão de vaca. Mas você compra aqui, ó. Custa 14 dólares ali. E vem 4, são de plástico, né? Tipo garrafinhas com um monte de trufinhas dentro. Isso tá ok, dar um pra cada um. Trufa? Americana, sei lá, europeia. Não é aquela trufa brasileira, bombom, gostoso. É tipo uma... Um docinho de chocolate. E é belga. Uhum. Outra coisa que não tinha antes, e agora tem e eu adoro, é chocolate com menta. São essas barrinhas de chocolate com recheio de pasta de dente. Não, brincadeira. Pasta de dente é o que o Douglas fala, é recheio de menta. Mas eu sei que não é todo mundo que gosta. Aqui tem outro chocolate com macadâmia. Calma, muita calma nessa hora. Chocolate com macadâmia. Tem cara boa. Chocolate ao leite com as macadâmias dentro. 17,99 ou 18 dólares. Outra coisa que é típico de Natal em lugar frio, né? Que é o que não acontece no Brasil. São essas chestnut. Já assadinha assim, como é que fala? Roasted, meu Deus do céu. Assim, assada? Que é bem popular. Eu nunca provei, já vi várias vezes, mas nunca, nunca provei. Custa R$6,50 com seis pacotinhos dentro. E... Torrone, daquele torrone duro, do bom, por 12 dólares, vem em três caixas dentro. Eles... Tem um chocolate Godiva, chocolate Reese's. Isso aqui normalmente tem, né? No dia a dia, no mercado. Godiva, Lindit, né? Essas sacolhas, esses pacotes. Você quer levar algum chocolate pra alguém, sempre que você vai encontrar algum pacote desses maiores. Seja da Godiva, seja da Reese's, seja da Girardelli. É, ó. É, sempre que tu encontra alguma coisa... O único diferente é que eles mandam, às vezes, alguns sabores típicos, né? Que nem esse é um mix da Girardelli. Esse mix aqui é tradicional. Esse aqui, ó. É diferente, ó. Eles vêm com formatinhos de boneco de neve. E aí tem o de peppermint, que é o de menta. É. Que geralmente não tem, né? Então, esse é uma edição como se fosse especial, né? Já esse é tradicional. Esse aqui sempre você vai encontrar no Cusco. E esse pacotão tá com desconto, ó. Tá por R$10,50. Normalmente ele é R$14,50. E aqui o Girardelli, o pacote inteiro de peppermint. Ou seja, é o sabor menta, né? Tem aquela balinha de menta vermelhinha, Candy Cane, que eles chamam. E também tem uma parte, uma camada de chocolate ao leite embaixo. E o Ferrero Rocher, que acho que a gente já mostrou no outro vídeo. Sim, é. De novo, esse daqui também entra no pacote daqueles produtos que você sempre vai encontrar, né? Já não é só em edição especial, ou Natal, ou o que seja. E esse aqui é o de R$48,00, e tá por R$15,00. E não tá focando em nada que não seja de Natal, né? E aqui, já perto do setor aqui da padaria, da confeitaria, eles também têm alguns itens específicos só dessa época, né? Então, essa floresta negra, normalmente eles não têm. Eles têm outro tipo de bolo, torta. E essa daqui, eles começaram a fazer agora em novembro. Depois do dia de ação de graça, eles começaram a fazer, e tá até agora. Então, eu acho que eles vão manter até dezembro, durante esse mês inteiro, né? E também, assim, alguns biscoitinhos de Natal, típicos, né? É, ó, é aqueles que têm... Esse aqui com M&M's, ó. Tá, R$10,00. É bem tipo, tem uns aqui que eu não sei o que que é. Tem chocolate com M&M's, tem esse só com um cristalzinho, assim, colorido. Esse aqui. Que eu gosto. Que as barrinhas de chocolate com menta. Que o Douglas não gosta. E olha a quantidade que eles têm. Será que vende? Não sei se dá pra ver toda a quantidade. Eu não sou a minoria. Eu não sou a minoria. Os muffins aqui, eles também mudam os sabores. Mas dessa vez, a gente não achou nada especial, assim, especial de Natal, fim de ano. Tem basicamente os de sempre, né? Com chocolate, aqueles tradicionais. Uns com, deixa eu ver, eu acho que é uva passas. Isso. Uns com uvas passas. Esse pão aqui é diferente, eu nunca tinha visto. Pão de cranberry com nozes. Tem cara boa. Bonito. Pão de 9 dólares, né? Deve ser meio, deve ter um toque adocicado. Aí só foi falar que a gente não tinha visto nada, nenhum tipo de muffin decorado pra Natal ou fim de ano. Que achamos esses com biscoitinhos tradicionais, né? O gingerbread. Que é o homenzinho ali. É, que é o homenzinho. E o sabor dele. Exatamente. O sabor também, ele é de gingerbread com esse frosting aqui. A coberturazinha. Essa cobertura é de baunilha. Tipo um chantilly americano. Parece bem gostoso. Pena que tem que comprar seis, né? É. Como a gente já falou no primeiro vídeo do posto, tudo aqui é em muita quantidade. Então se você, que nem a gente, é uma família de dois, tem que comprar seis muffins. Eles são muito grandes. Custa nove dólares agora. Você que tem filho ou mora em mais pessoas, vocês podem dividir e já fica bem melhor pra comprar tudo. Pois é, se fosse, por exemplo, comprar só um ou talvez dois, eu ia comprar certeza. Porque eu tô bem curiosa pra provar. Mas não, tem que comprar seis. Bolos aqui, ó. Esse bolo de mousse de chocolate, ele sempre tem. Opa, tá até aberto. Meu Deus. E tá decoradinho de Natal, ó. Vai na festa do amigo. E mesma coisa, né? Não se preparou. Você não gostaria de comprar um pedaço, né? Tem que comprar essa... A pistola toda. É, todo esse bolo. Só pra ter ideia, porque não sei se pelo vídeo, às vezes dá pra ter noção. Então, o peso dele é 2.63 libras. Um quilo e pouco. Então dá mais de um quilo de bolo. Então só pra dois é muita coisa. Ele tem uns resquícios do Thanksgiving, né? Do dia de ação de graças. Tem cheesecake de abóbora ainda. Só esqueceram de botar a promoção, ó. Pois é, é. Quem que vai comprar? Ó, olha aqui. Ah, é bonitinho, é. Tem um ursinho natalino aqui. Pena que de novo, assim, né? Bolo nos Estados Unidos, os muffins são gostosos. Mas bolo, assim, com chantilly e tal, eu não sou muito fã. Sei lá. Não. Pra quem conhece bolo brasileiro, isso aqui tá deixando a desejar. O que que é isso dentro do carrinho que eu não vi? Eu sou uma esposa de ouro. De ouro. Eu devia vir embalada em ouro. Porque eu não gosto de Floresta Negra. Pra não mentir, eu gosto de bolo Floresta Negra só de um lugar. Só que é a segunda vez já que a gente vem no Cusco. E o Douglas fica namorando Floresta Negra. Agora peguei. Eu acabo nunca comprando justamente por aquele motivo de ser muito grande. Então eu vou tá pagando... Quanto custa? 17? 18? 18 dólares. 18 dólares que eu sou o bolo, né? E aí é só pra mim, porque basicamente ela não come. Eu vou provar, mas é difícil. É difícil ela gostar de Floresta Negra. Tem um lugar que eu chegava a comprar Floresta Negra pro meu aniversário. Mas é lá da nossa cidade e... Nossa, era muito bom. Mas era único também. Vamos ver, vamos ver se é bom. É, todo o resto ela nunca gostava. Então sempre sobrava tudo pra mim. Aí já é grande pra dois. Aí só pra mim? Não, mas eu... Eu falei, beleza, a minha vontade não é toda essa, né? Nessa hora a cachorra tá assim, joga na minha. Vamos ver, talvez eu goste, sei lá. Um pedacinho assim, só pra um docinho. É que se não comprar agora, daqui a pouco eles tiram e vai voltar, sei lá, só dezembro do ano que vem. Então, já que tá com vontade, é melhor comprar de uma vez. Também tem uma deixa aí, né? Pra comprar alguma coisa pra mim, talvez. Ah, sabia que nada vem de graça. É, porque tá comprando um bolo. Mas ela já não ia vir, né? Porque eu vou ter que pagar, né? Tinha pagar junto. Um bolo daquele tamanho pra ele. E eu vou ficar o quê? Eu preciso achar um docinho pra mim agora. Eu tô indo ali devolver, já volto. Não. Ó, outra coisa que não tem... Tem, mas não tanta variedade. Pelo menos eu. A gente nunca percebeu. São essas sobremesas prontas. A gente já mostrou, acho que no outro vídeo, que eles tinham... Eles tinham tiramisu na canequinha, mousse de chocolate, mas agora eu tô vendo umas diferentes aqui que não tinha. Exatamente. Eu nunca tinha visto tantas variedades de docinhos, assim. Eles sempre têm alguma coisa, uma ou duas opções. É, eles estão preparando pro pessoal que, tipo, compra pra levar pras reuniões de Natal. Porque aqui é assim, né? O americano começa bem antes. Faz Natal entre os amigos, Natal na empresa, Natal no condomínio. E aí todo mundo leva alguma coisa, eu acho que isso aqui é pra ser prático. É, e já começou mesmo. A gente já recebeu um e-mail lá do nosso condomínio, já dizendo que vai ter uma mesa de Natal lá, então... É a festa do suéter zoadinho, porque eles têm aquela festa, né? Sim. Tem a festa que todo mundo tem que ir com aqueles suéteres todos decorados, assim. É, bem, tipo assim, ridículo, mas é porque é pra essa ocasião, né? Então, aqui eles estão agora com esse flan de caramelo. Esse é o que tu gosta? É, normalmente todos são importados. Eu sempre gosto de ver do país que ele vem. Esse parece que não, porque não tem a bandeirinha. É sim, certeza. É? Deixa eu ver. Canadá. Esse é do Canadá. Aí tem esse... Parece umas bolachinhas cobertas de chocolate belga. É um mousse. É uns biscoitos, como se fosse um tipo assim, uma... Um biscoito, sei lá, um bolinho de mousse. E só pra ter ideia, né, do preço, o flanzinho, ele custa R$9,89 e esse mousse R$9,99. Outro aqui que eles têm é esse Stick Toffee Pudding. É um pudim carameladinho. Pô, tem cara boa esse aqui. Esse daqui eu gostei muito. Parece tipo uns mousse de chocolate. É, por causa da tacinha, né? Vem numa taça de vidro. Já rende a taça? Vem dois, quatro, seis. Custa R$14,00. E aqui diz que é produto da Itália. Ei, será que eu pego esse pra mim e já fico com a taça? Pois é. Tá aí a tua tacinha. Quer a taça? Pronto. Melhor que aquela caneca que tu queria. Ó, mais uma coisa que... Eles sempre tiveram uma variedade bem legal de queijo, mas agora estão com essa... Tipo uma tábua, né? Que é um mix de queijo. Eu nunca tinha visto, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco tipos de queijo também pra montar aquelas charcuterieiras. Eu acho muito legal montar isso aqui pro Natal. Natal passado a gente fez. Tem... Ah, é mousse. Mousse. É, ele tá chamando mousse. É tipo um patê de fígado, ó. Geralmente não tem. Bastante variedade de salame. Nessa época também entra mais variedade de salame do que o normal. E os macarons. Que já tava... Acho que já apareceu no nosso outro vídeo. Não tenho certeza se apareceu ou não. Mas ele entrou ali perto da época do dia de ação de graças. Ali em novembro. E fica também durante todo o inverno. A gente comprou um desse aqui pra presentear a minha sogra. Quando ela veio pra cá recentemente. E... É bem gostoso. E tá com desconto, ó. O preço normal é 15 dólares e 30 centavos. E tá por 11 dólares. Outra coisa de fim de ano. Que também não tinha visto antes. São essas champanhas. Essas aqui são sem álcool, né? Provavelmente na parte lá dos vinhos deve ter as champanhas comuns. Mas essa marca aqui de champanhas sem álcool você encontra em todos os supermercados. E aqui no Cusco sempre você não compra um só sem comprar quatro. Mas o preço compensa. Porque nos outros mercados tá três e pouco. Quase quatro dólares. Três e oitenta e seis no Walmart. Pois é. A gente foi ontem. Quase quatro dólares cada uma. Daria pelo menos 16 dólares. E aqui tá por... Nem 11. E vem quatro. E eles têm também essas menores aqui, ó. Então, se... De novo. Poder de presente não. Aí é migalha. Se de novo. Aí também não é um sócinho. Se você quer levar e cada pessoa quer abrir a sua, tem pequena. Ou pra montar cesta, né? É, verdade, verdade. Talvez seja com essa ideia eles fizeram esse menor. Pra montar cestas, né? Porque eu vejo... Tem um pessoal que eu sigo que é daqui. Tem uma moça que ela faz cestas de café da manhã e tal. Hoje ela vendeu umas 40 cestas com champanhe, com chocolate, com queijo, com geleiazinha, pãozinho, tudo. Pra os funcionários de uma empresa, né? O patrão comprou pra presentear. E esse champanhezinho sem álcool, no caso, pra garantir, né? Pra garantir que ninguém vai ficar bêbado. Esse daqui custa R$14,50. Ele vem 12 garrafinhas. É, vale a pena. É, são garrafinhas, deixa eu ver... É lindinha. De 8,4 alças. Isso aí dá de 250 ml, mais ou menos. Cada garrafinha. Então, se você tá num fim de ano e todo mundo quer abrir a sua, aquele tem uma opção. É, eu acho legal. Ninguém sabe dividir, não aprenderam a compartilhar. Ou vocês são daqueles que botam na xícara e médio carrégua. Pra ter certeza de que não tá dando a mais pro outro. Ou aquele que abre aquela garrafa grande e já bota a boca no bico, né? Eu faço isso? Não, sempre tem alguém que faz isso. Ah tá, gente, tava dando uma indireta direta pra mim, porque eu não faço isso não. De novo, os biscoitos. É, os biscoitos daquele que eu mostrei antes e tem esse que daí é o biscoito. Esse aqui é o biscoito tradicional, aquele biscoito dinamarquês, ó. Que são esses aqui, que tem no Brasil também. Só que no Cosco, né? Nada é tamanho comum, isso aqui deve ser o equivalente a umas 4 latas. É pesado pra caramba. Ele tem 2,270 kg. É pra entupir a pessoa de biscoito até... Mas é gostosinho. E tá custando 16 dólares e 99 centavos. Mas é bem bom, né? 17 dólares, né? O panetônico já mostrei. E de novo, a gente fala todos os preços aqui nos Estados Unidos. A gente faz questão de mostrar pra pessoa ter uma comparação. Mas imaginando que o americano tá ganhando em dólar, né? Como eu sempre bato nessa tecla. Eles conseguem comprar de tudo aqui. Eles conseguem dar qualquer tipo desses presentes que a gente mostrou. No Natal, pra alguém, pra algum familiar. É comum você ver no filme, eles tem aquelas árvores cheio de coisa embaixo da árvore. É porque são muitas, muitas, muitas opções, né? E a condição ajuda. Outra coisa é o Häagen-Daz. Não sei se vocês lembram do outro vídeo, mas eu mostrei. Essa caixa de vários sorvetes do Häagen-Daz. São os palitos, né? Sorvete no palito. Vem 15. Era sabor comum, sabor baunilha com a casquinha de amêndoa. Esse é de peppermint. Ou seja, também é especial de Natal. E tá com o mesmo desconto. Só que esse aqui não dá pra gente comprar porque o senhor Douglas não gosta de peppermint. E desculpa. Isso aqui não tem nada a ver com o vídeo, mas a gente comprou uma vez. É muito gostoso. Foi pro ano novo do ano passado, eu lembro. É muito gostoso essas quiches, né? São de dois sabores. Vem 72. E além de tudo, ela custava R$17,70. E tá agora por R$12,99. Então, quando une o útil ao agradável, a gente leva. Não tem como. E tem um negócio aqui também que eu nunca tinha visto, eu acho. Umas... E esse aqui? Ah, é uns... Ah, tipo aquela Madeleine. É uns... Pãozinho biscoito francês. Não sei o nome, se vocês souberem. Deixa nos comentários. Porque ali só diz que é... Tipo assim, doces, né? Pastry francesa. É francês. E um... Acho que é uma das últimas coisas que tem aqui pra mostrar. O ano novo lunar chinês, né? Me desculpem a ignorância, mas... Não sei se ele tá chegando ou se ele já passou, mas eu já tinha visto que tinha em vários supermercados. E aqui no Cosco também tem, ó. Mas ele tá com uma embalagem que tem uma cara de Natal. Não sei se tem. Talvez nada a ver, mas enfim. São os bolinhos de arroz. Tá por todo lugar. Isso aqui pesa, tá? Uma caixona. Acho que essa aqui é a aparência deles. A gente nunca comeu. Feito no Taiwan. Nós também, né? E tá por 13 dólares. Tem 2 quilos a caixa. Pesadíssima, tu viu? Pois é, não parece? Pois é. E aqui já se encaminhando agora pro final do mercado, né? De novo, aqui eles têm todos aqueles pacotes que eles sempre têm de chocolate. Que você também pode dar de presente pra alguém, né? Porque são todos pacotes assim, ó. Você vê, ó. O pacote da Hershey's. Por um quilo e... Um quilo e quinhentos. Por 12,99. Tem gororobinha, Gummy. É balinha de goma. Formatinho de Natal. É. As outras coisas que a gente já havia mostrado no outro vídeo, né? M&M's, ó. Lá também tem outras... Outros pacotes de doce, chocolate em geral, balas. Então, são diversas opções assim, que eles sempre têm normalmente, né? Então, a gente tá procurando aqui, mas eu acho que já foi tudo o que tinha de Natal. Que é mais que nada comida, né? Eles tinham, há um tempo atrás, as decorações de Natal. Tinham uns pinheiros, tinham, tipo, uns... As decorações de luzinha e tal, mas já tiraram tudo. Então, devem ter vendido tudo. E tinha um pinheiro aqui, que era de 15 pés. Sério, eu acho que dá um, não sei, uns 4 metros, sei lá, 3 metros, não sei. E dá uma casa pé direito do Duque. É, gigantesco. E agora não tem mais nada, a gente veio achando que ia estar logo na entrada, ia começar por isso, mas não tem mais. Mas, enfim, eles tinham decoração, acho que devem ter vendido tudo. E aí, tudo que tinha de comida ou algum produto que é diferente, bem, tipo, da época, a gente mostrou pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente mostrou. Lembra de deixar nos comentários o que vocês acharam. Se tem mais alguma coisa que vocês gostam de ver que a gente ainda não tenha mostrado do Costco, ou de qualquer outro mercado, ou de qualquer outra loja aqui dos Estados Unidos. Porque assim que der, a gente vai e faz um tour, faz um vídeo mostrando pra vocês. E só reforçando, pra todos aqueles que ainda não seguem o nosso canal e estão gostando do nosso conteúdo, por favor, vão lá, seguem a gente, que vai ter muito mais conteúdo parecido com esse, conteúdo de viagem. Daqui a pouco a gente tá viajando, vai ter uma viagem no dia 25. Então, fiquem ligados aí. Eu não vou revelar o destino, mas vocês vão ver. Então, já aproveita e segue a gente lá no Instagram também, que a gente vai estar postando lá. E é isso. É isso. Ficamos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. O que você tá fazendo? Tô comprando meu chocolate. Tá na promoção, tá na promoção. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti